No curso do Saber Direito dessa semana você aprende sobre filosofia do direito e a modernidade. Quem fala sobre o tema é o professor e advogado Rocine Correia, agora no Saber Direito. Tudo que é bom é breve. Este é o nosso escudo. Lamentando que esses encontros tenham passado de maneira tão vertiginosa, alimentamos a esperança de que eles sejam proveitosos para todos os telespectadores, como tem sido para o expositor. Tem o privilégio da oportunidade de buscar, ordenar e sistematizar ideias, que agora vão levá-lo à discussão do pensamento de Karl Marx, um homem certamente do século XIX, que é um dos filósofos mais ressonantes na história real e concreta da humanidade. Mesmo porque a filosofia de Marx, a chamada filosofia da Práxis, vai levá-lo nas teses sobre Ludwig Feuerbach, há uma formulação que é reveladora e também problemática no tocante à sua formulação. Que tese é esta? Os filósofos não fizeram nada mais do que interpretar o mundo. Trata-se agora de transformá-lo. Imaginem se interpretar o mundo é pouco. De certo que não. Karl Marx é um alemão nascido em 1818, falecido em Londres, na Inglaterra, em 1883, com uma vida vertiginosa, filho de pai e mãe judeus, cujos antepassados tinham profunda vinculação ao judaísmo como rabinos, tanto pelo lado paterno quanto pelo lado materno, mas o pai e a mãe de Karl Marx, às vésperas do seu renascimento, renunciaram ao judaísmo e se tornaram cristãos reformados. Quando Marx nasceu, a família já estava sob este signo religioso diferenciado, que foi uma estratégia para que o pai pudesse ter em seu favor circunstâncias de assimilação que o levassem a prosperar em sua carreira no Estado prussiano. Os judeus eram os judeus da diáspora, tratados de uma maneira problemática no mundo, em especial na Europa, e se lhes embargava o acesso superior a funções públicas. E eles, na Europa Central, sobretudo, passaram a renunciar ao judaísmo e a aderir ao cristianismo como forma de ampliar suas possibilidades estratégicas de sobrevivência. Karl Marx foi educado por seu pai, que era advogado, para ser advogado, e o diploma superior primeiro que conseguiu foi exatamente o de bacharel em Direito, e mais tarde ele chega a um doutoramento em Filosofia, na Universidade de Hiena. Vejam que Marx, no seu Estatuto Intelectual Juvenil, o que lhe interessava era escrever uma grande obra de filosofia do Direito. Mas, do Direito, entretanto, ele se afastará na medida em que a ambição paterna de que ele fizesse uma extraordinária no Estado prussiano se distancia, o próprio pai morre e ele se vincula a uma corrente política chamada de esquerda hegeliana desde a universidade, que vai levá-la ao radicalismo militante em desfavor do Estado concentracionário, autoritário e absolutista que reinava na Prússia, em uma Alemanha que não tinha configuração de agora. Karl Marx, então, é alguém que, formado em Direito, realiza o seu doutoramento em Filosofia, a sua tese doutoral versa sobre os materialistas gregos, se chama Demócrata e Epicuro, e ele sai dessa experiência universitária com uma série de influências intelectuais que vão levá-lo à proposição de um método e que vão fazê-lo herdeiro de uma tradição de pensamento vinculada a toda esta complexa formação do mundo moderno. Perceba-se que as influências intelectuais ressonantes sobre Karl Marx, quais são? A do método dialético de Hegel, e ele integrou a chamada esquerda hegeliana, a qual foi acrescentado o materialismo de Foiaba, e ele, sob o influxo dialético de Hegel e materialista de Foiaba, vai unificar essas vertentes, lhes acrescentando uma dimensão, a dimensão da história, e vai propugnar pelo advento de um método que pretenderá reconhecer como seu, que é o método do materialismo histórico e dialético, que é uma forma de interpretação da história da humanidade, que em certo tempo Marx dirá que a única ciência que existe é a ciência da história. Ele cria um método de interpretação da história da humanidade, que tem o seu quê de evolucionista, e que perpassa modos de produção e formações sociais. Modo de produção a modo de produção, do comunalismo primitivo ao escravismo, do escravismo ao feudalismo, do feudalismo ao capitalismo, do capitalismo ao socialismo, e, por suposto, uma advocacia de Marx que jamais se confirmou na história, do socialismo ao comunismo. É uma visão evolutiva da história da humanidade, que ele vislumbra a partir desse método materialista, histórico, dialético. E nesta visão da história, nessa teoria social de Marx, qual é o elemento que ele elege como o essencial para a explicação da história da humanidade? O conflito. E como é que o conflito em Karl Marx se revela? Se revela através de uma categoria que ele não inventou, a luta de classe, que ele vai recobrar da tradição de pensamento de Saint-Simon, um socialista utópico francês de alta significação, que é o intérprete das sociedades de natureza urbano-industrial. Isso revela que Marx é herdeiro, herdeiro de três tradições. Uma tradição econômica, que advém do pensamento liberal clássico, demarcado, sobretudo, por Adam Smith e David Ricardo. Uma tradição de pensamento filosófico, vinculada ao idealismo alemão, em que estão presentes, entre outros, Hegel e a sua maneira materialista, que era, Foieba, e uma tradição da sociologia política francesa, porque ali estão presentes, entre outros, Fourier e Saint-Simon. De tal forma que esses três elementos, que acontecem em espaços distintos, fazem parte de um processo unitário. A economia política clássica inglesa, a filosofia do idealismo alemão, e suas variantes que contemplam o materialismo de Foieba, e a versão francesa da sociologia política, que está vinculada àqueles que, mais tarde, Friedrich Engels chamaria de socialistas utópicos. Fourier e Saint-Simon, na França, e Owen, na Inglaterra. Mas, na tradição francesa, há outras vertentes que vão levar a Babouf, vão levar a Blanqui, que fazem parte de uma circunstância que resulta da frustração decorrente da Revolução Francesa. Que frustração é essa? A frustração decorrente da Revolução Francesa resultou do fato de que a burguesia emergiu para a história vitoriosa por meio da Revolução de 14 de julho de 1789, por ser portadora de ideais universalistas, de liberdade, de igualdade e de fraternidade. A burguesia não fez a Revolução Francesa sozinha e nem poderia fazê-lo porque a polaridade de força era profundamente desigual e caminhava em seu desfavor. O que a burguesia teve capacidade de fazer foi formar uma frente histórica ampla envolvendo outros setores sociais onde estavam desde nobres decadentes até a pequena burguesia agrária, a pequena burguesia urbana, as classes médias emergentes, o proletariado, o lumpenproletariado, os sancolotes no campo. Então, uma amálgama de interesses sociais complexos e difusos que tinham esse espectro absolutamente amplo e que se colocou de maneira unitária contra o antigo regime sob o influxo dessa promessa, destas três extraordinárias bandeiras herdadas pela burguesia da maçonaria, liberdade, igualdade e fraternidade, que são, na verdade, como eram, ideais universalistas e a burguesia prometia, com a derrubada do antigo regime e o estabelecimento da nova ordem, realizar esses ideais na história para todos, todos aqueles que moveram e efetivaram a Revolução Francesa, cujo símbolo maior foi a derrubada da Bastilha. Só que essas forças que colocaram a burguesia no poder frustraram-se e frustraram-se profundamente, chegando ao desespero, quando compreenderam que um logro histórico ali se estabeleceu, porque a burguesia, no poder, no dia seguinte, abre mão desses ideais universalistas e começa a realizar o magistério sobre a história, conflitado, desencontrado, mas marcado por uma peculiaridade. Que peculiaridade foi esta? É a peculiaridade da defesa do seu privado e singular interesse, se necessário fosse, em detrimento desses ideais universalistas. Os ideais serviram para fazer a Revolução. Os ideais não significaram um compromisso histórico da burguesia e, por isso, ela os reduziu a seu tamanho e seu interesse de classe que já fizeram a sua revolução e que queria agora institucionalizar conservadoramente a nova ordem, abrindo mão desta ideia universalista de efetivação de liberdade, igualdade e fraternidade para todos. Frustraram-se profundamente aquelas forças sociais que objetivamente fizeram a revolução e colocaram no poder. E nascem daí as ideologias contestatárias do mundo moderno, do desespero decorrente, da irrealização dos ideais da Revolução Francesa. Que ideologias são essas? Nascem daí o socialismo moderno, o anarquismo moderno e o comunismo moderno, que são três respostas à ideia de que a Revolução Liberal precisava de uma revolução na Revolução. Três propostas distintas, mas marcadas e demarcadas por uma comunidade de matiz, de nuance, de que, na verdade, esses três caminhos são caminhos contestatários da nova ordem, porque a tem como uma ordem frustrante na medida em que se descomprometeu com os ideais que a estabeleceram. E Karl Marx é herdeiro desses ideais contestatários, sobretudo na sua vertente comunista. E vai, então, manejar a construção de uma teoria social vinculada à economia política clássica inglesa, à ideologia alemã e à sociologia política francesa, deixando as marcas singulares da sua percepção radical em cada um desses domínios e, daí, retirando elementos para a construção de sua teoria social. Por exemplo, na economia política clássica, ele chega às teorias da mais-valia por meio do valor-trabalho. Na ideologia alemã, ele chega à pretensão de que revirou Hegel, ou colocou de cabeça para baixo, transformando o seu idealismo e materialismo à luz de Foyabar. E da sociologia política francesa, tangido por Friedrich Engel, ele reivindica a ideia de que os socialistas franceses eram utópicos e de que ele lidera o socialismo científico, o que é a vinculação do pensamento de Marx à tradição positivista em formação, cientificista em formação. De tal sorte que é com esse instrumental que ele constrói uma teoria social a partir da ideia de conflito, manejando o princípio de que a luta de classe explica a história. É por isso que no Manifesto Comunista, escrito em parceria com a Friedrich Engels, ele vai dizer que a história da humanidade é a história da luta de classe, da luta de patrícios contra plebeus, de barons da terra contra servos da gleba, de burgueses contra proletários, e de que ela há de se resolver pelo conflito. E, ao articular a sua teoria social, Marx parte de alguns argumentos fundamentais, como o de que os homens fazem a sua história, mas o fazem sob o peso de terríveis condicionamentos. E esses condicionamentos são os condicionamentos econômicos, os condicionamentos jurídicos, os condicionamentos políticos, os condicionamentos ideológicos. Ninguém escolhe por completo o papel que vai desempenhar na história, e quando a história se repete, se repete como farsa. São os aforismos, os brocados, os pressupostos da construção de uma teoria da história em Marx. E o que Marx tem em perspectiva, nessa dimensão evolutiva, é de que o capitalismo significou um extraordinário progresso na história da humanidade. É por isso que ele diz que o capitalismo realizou em décadas o que o feudalismo não fez em séculos, que o capitalismo realizou em décadas, o que o feudalismo não fez em milênios. Entretanto, o capitalismo está cercado de problemas para Marx, porque dele deflui, decorre, um juízo moral em Marx. Que juízo moral é este? O capitalismo se alimenta da exploração do homem sobre o homem. O segredo da riqueza é a mais-valia. E o mundo que se ergue a partir dessa base material é o mundo que cria o Estado de classe, burguês, porque o direito é burguês e a política é burguesa. E a ideologia que fecha esse circuito estrutural é uma ideologia que legitima a desigualdade social. E essa desigualdade se exprime como, Marx? Na economia é uma desigualdade de proprietários e não proprietários. Na dimensão estatal, o Estado é direito, o Estado é política, que é a dimensão institucional, a desigualdade está na existência de governantes e governados. E no pleno ideológico dos valores, a desigualdade se exprime através da existência de emissores e receptores de discurso. A desigualdade é estrutural, portanto. E este mundo capitalista tem uma condenação resultante de um juízo moral de Marx que presume que o razoável seria uma sociedade de natureza igualitária em que a exploração do homem pelo homem cede esse espaço à superação da pré-história da humanidade e ao estabelecimento daquilo que ele pressupõe ser a sua verdadeira história. Por isso é que Marx, então, vai ser o teórico que vai propor dois caminhos interligados entre si de superação dos males do mundo, muito embora reconheça que o capitalismo representou, simbolizou o extraordinário progresso na história da humanidade. Mas é preciso que eu faça uma pausa e tenha o privilégio de ouvir a pergunta de mais um aluno para que possamos encadeá-la nesta narrativa. Por favor. Como Karl Marx tratou o problema do destino do Estado? A extraordinária pergunta, porque a ordem posta, que é a ordem burguesa, que resulta da vitória da Revolução Francesa, do ponto de vista do Estado, ela é condenada por Marx, porque o pressuposto de Marx é que o Estado não é neutro, de que o Estado é Estado de classe e que esse Estado de classe se coloca a serviço do estabelecimento social, consagrando, legitimando, legalizando a sociedade de exploração do homem sobre o homem, que ele condena, porque em decorrência do serviço moral, ele a tem como injusta e assimétrica, que não é uma sociedade de emancipação, mas de subjugação do homem ao homem através da dominação de classe. E ele considera que o Estado, em última instância, termina por ser um balcão de confirmação, de regulação e de negociação da burguesia, porque Marx considera que essa perspectiva classista, não é? Termina por ser a explicação maior da existência existência e do funcionamento dessa dimensão institucional do Estado, na qual estão, de um lado, o direito, de outro lado, a política. Direito é direito de classe, política é direito de classe. Por quê? Porque a lógica formal, e não apenas a dialética, está no pensamento de Marx, porque se o Estado é de classe, as suas partes constitutivas também o são. Direito de classe, poder de classe. Por isso, ele tem essa visão condenatória do Estado burguês. O Estado do novo regime é um Estado de classe a serviço da confirmação da exploração do homem sobre o homem. Este juízo é de Karl Marx. É preciso, então, que nós avancemos e avancemos segundo essa compreensão. A desigualdade é uma desigualdade estrutural, econômica, institucional e ideológica. Está presente na base material, está presente na superestrutura institucional e valorativa da sociedade. E Marx é alguém que carrega consigo a tradição judaica. É um judeu que renunciou ao judaísmo sem compreender que o judaísmo está no seu inconsciente, não renunciará a si jamais. Ele carrega essa tradição judaica consigo e há uma dimensão messiânica em seu pensamento. E essa dimensão messiânica é uma dimensão salvífica. E essa salvação para Marx o leva à eleição de um ator histórico que possa transfigurar a vida do mundo. Onde é que Marx vai encontrar esse ator histórico? Sociólogo que é à sua maneira. Karl Marx vislumbra o espectro social à sua volta e busca responder uma pergunta. Quem não tem nada a perder a não ser a sua miséria? Não encontra essa resposta em torno do campesinato que ele considera uma força de conservação do status quo presa à ideia de pequena propriedade de propriedade da terra. Considera que a burguesia tem os novos privilégios e a detentora dos meios de produção fundamentais da sociedade de que a classe agrária a grande classe agrária não quer se dissociar dos privilégios territoriais e não é força de transfiguração do mundo considera que afinal nenhum segmento social está desprendido no mundo a ponto de dizer que nada tem a perder a não ser a sua miséria salvo aquele que vai significar na verdade a fonte da hipotética redenção é social de que Marx é portador quem é que não tem nada a perder na ausência ou miséria o proletariado e é na verdade como líder deste proletariado que Marx vai se colocar porque ele se pergunta como é que esse proletariado pode se verticalizar como ator político a ponto de transfigurar a história tem amplas dificuldades porque ninguém chega a consciência jurídica ninguém chega a consciência política é sem educação e sem cultura esse refinamento do espírito é uma dimensão de que os dominados estão privados desde sempre na história da humanidade tanto é verdade que já no mundo grego se dizia que a cidade só deveria ser dirigida por aqueles que fossem detentores do saber e os aristói ou os melhores ou os superiores que tinham educação legitimam o seu poder pelo saber porque tendo refinado telos ou a percepção eles teriam consciência dos interesses maiores do conjunto da sociedade e isto os legis de Maria assim somente assim por exercício do poder que seria nesta visão até mesmo um posto de sacrifício porque estariam os aristocratas abrindo mão do privilégio do ócio com dignidade para gerir a cidade e essa gestão da cidade seria um posto de sacrifício mas legitimado porque pelo saber que autorizaria o exercício do poder aqui não é distinto diferente não é distinta a situação proletariado vai ser formulador de um projeto universal de libertação como se está privado de educação de cultura de consciência jurídica de consciência política Marx tem a resposta através de intelectuais pequenos burgueses radicais e ele está se olhando no espelho que renunciem a seus projetos de classe e busquem servir a libertação universal da humanidade por meio de sua vinculação ao proletariado para que levarão a consciência para si levando o proletariado a ultrapassar a consciência em si que é a consciência em si uma consciência subdesenvolvida que quando muito chega a luta econômica o que é a consciência para si uma consciência política e desenvolvida portadora de um projeto de libertação para a humanidade quem vai lhe emprestar essa consciência os intelectuais pequenos burgueses através de uma luta que deixa de ser apenas sindical econômica passa a ser partidária política e uma teoria da revolução se faz necessária por que? porque Karl Marx defende a ideia de que não há mudança sem teoria da mudança não há revolução sem teoria da revolução esses intelectuais pequenos burgueses vão formular a teoria da revolução para o agir histórico transfigurador do proletariado e essa teoria da revolução remete para alguns sinais que sinais são estes de que uma revolução é a ruptura integral do regime estabelecido do estabelecimento social reinante e que essa ruptura integral deve se dar em um momento em que a classe proletária madura do ponto de vista de sua consciência compreenda que a violência é parteira da história Karl Marx nesse particular é originalmente o filósofo da guerra e não da paz a violência é parteira da história e é por meio da violência que vai se estabelecer a ruptura do estabelecimento social e essa ruptura deve se dar nos momentos de crise do capitalismo porque Karl Marx ao escrever O Capital examinou os ciclos segundo os quais o capitalismo se desenvolvia ciclos de expansão ciclos de retração dimensão cíclica e essa realidade cíclica do capitalismo levando a crises quando fossem agudas estariam criando cenários maduros para intervenção proletária em crise aguda de promoção da ruptura que levasse a quebra da ordem social constituída e esta quebra da ordem social constituída por meio da revolução simbolizada de diferentes formas por Marx no curso de sua obra que é a tomada do céu de assalto significa o que é desagregar a sociedade capitalista e estabelecer na primeira transição a sociedade socialista e essa desagregação da sociedade capitalista se dá graciosamente Marx compreende que não que não há revolução sem contra a revolução e que para garantir a revolução nesta primeira transição do capitalismo para o socialismo o único caminho possível era trocar a ditadura burguesa pela ditadura proletária e essa troca de ditadura porque Marx não reconhece as dimensões demoliberais da ordem posta como verazes como verdadeiras ver nos ideais jurídicos e políticos do mundo burguês um ogro uma falsidade uma ideologia não tem no direito reinante no estabelecimento social uma verdade e sim uma ideologia consagradora de desigualdades sociais ele então faz este câmbio de ditadura por ditadura de classe por classe e considera que este momento do socialismo é de estabelecimento da ditadura do proletariado que deve recorrer a todos os meios para vencer a contra-revolução burguesa consolidar e universalizar a experiência socialista essa experiência socialista da primeira transição é um avanço em Marx mas é um avanço preocupante porque ele considera que os seus ideais últimos não estão ali contemplados por quê? porque na visão de Marx na primeira transição do capitalismo para o socialismo ainda que a igualdade se tornasse maior ela estava organicamente comprometida com o nível de desigualdade que o preocupava qual era qual era esse nível de desigualdade? o fato de que nessa primeira transição aos homens era devido uma retribuição segundo a sua capacidade e Marx reconhecia que as capacidades humanas eram diferenciadas contribuindo com menos certos receberiam menos contribuindo com mais outros tantos receberiam mais e isto faria a sobrevivência ainda da desigualdade social ele não está satisfeito ele aspira a uma segunda transição que segunda transição é essa? resultante da universalização da experiência socialista e é de se sublinhar essa peculiaridade que consiste em quê? ora essa peculiaridade consiste no fato de que a matriz do socialismo pensado por Marx remete para uma convergência com a matriz do capitalismo estabelecido na história desde pelo menos o renascimento que é uma matriz produtivista uma matriz cientificista uma matriz tecnicista e uma matriz racionalista Marx quer criar um sistema de globalização socialista segundo o qual essas matrizes funcionem de maneira congeminada e se tenha um sistema jamais visto na história da humanidade superior do capitalismo de estabelecimento de uma megaprodução universal que leve a maior acumulação de riqueza de toda a história da humanidade preparando universalmente a segunda transição que jamais ocorreu que jamais se registrou que jamais se confirmou o que é a segunda transição que é a transição do socialismo para o comunismo e que se teria a correção da desigualdade socialista muito embora no socialismo houvesse mais igualdade do que no desigualitário capitalismo que remédio seria esse a organização de um mundo que em razão da superprodução jamais vista de riqueza consequente do tecnicismo do cientificismo do racionalismo do produtivismo se pudesse dar a cada homem segundo a sua necessidade não segundo a sua capacidade isso permitiria o que é uma ampliação do sentido igualitário na história da humanidade e da ampliação desse sentido igualitário nasceria a hipotética e jamais vista sociedade comunista que resultaria de que não na sociedade na propriedade plural típica do socialismo porque no socialismo haveria propriedade familiar privada comunitária estatal aqui no comunismo se teria apenas a propriedade coletiva e sendo coletiva propriedade a raiz da desigualdade teria cessado eu vou avançar nesta matéria que é essencial para a compreensão de Marx entretanto eu vou fazer mais uma parada técnica para ouvir a inquietação de mais um aluno que vai nos vincular ainda mais a matéria aqui versada por favor Extraordinário de pergunta valiosíssima pergunta Marx era advogado e filho de advogado mas logo mais vai nos remeter a uma percepção antijurídica da sociedade porque Marx considera que só existe um direito o direito do Estado Marx não reconhece direito costumeiro não reconhece direito natural não reconhece direitos humanos considera que todos são falsificações ideológicas que o único direito que existe é direito da vontade do Estado do poder do Estado dos mandamentos do Estado e o Estado é de classe dentro da compreensão ou incompreensão de Marx quanto ao Estado o que se tem é uma condenação do direito porque o único direito que existe é direito estatal entretanto a sociedade socialista sonhada por Marx vai magnificar o Estado e vai criar o direito proletário esse direito é prestante ainda servível ainda para garantir o primado dos interesses proletários sobre a contra-revolução burguesa mas na segunda transição do socialismo para o comunismo Marx sinaliza para uma realidade nova essa hipotética sociedade que jamais existiu de propriedade coletiva na visão de Marx vai ser a sociedade mais igualitária da história da humanidade cessou a desigualdade de propriedade a propriedade é coletiva todos são proprietários todos se tornarão socialmente iguais não havendo desigualdade social a legalizar propriedade privada a defender qual o papel do Estado? Marx vai dizer o Estado tenderá a definhar porque ele é Estado de classe e não há mais classe dominante as classes vão se diluir dentro de uma igualdade social fundamental lógica formal e positivismo de Marx fenecendo o Estado definindo o Estado ele sinaliza agora para o fim do Estado depois de ter trabalhado com a sua magnificação o que vai acontecer? só existe direito do Estado definindo o Estado o direito caminha para a sua morte ou a sua transfiguração Marx responde para a sua transfiguração ele vai se transformar em que? vai se transformar em moral a disciplina da vida social vai ser uma disciplina moral não uma disciplina jurídica e o fenômeno do poder vai ser tratado dentro desta rubrica por Marx porque desmontada essa dimensão institucional que consagrava desigualdade social transfigurado o direito moral o que restará a política a política restará confirmar a organização da sociedade que segundo Marx pela primeira vez fará diante de circunstâncias novas registrar um cenário jamais visto ele formula de que maneira essa questão ele diz até agora houve a administração dos homens pelas coisas pela primeira vez a partir de agora haverá a administração dos homens sobre as coisas significa que dizer ele está sinalizando para que a sociedade organizada exerça o papel político-administrativo fazendo com que a política seja transfigurada pela afirmação de uma vontade social proativa e condutora da vida através de um sistema de gestão de si mesma que não mais delegue essa competência para o índice chamado Estado porque ele deixou de existir e a política transfigurada é a confirmação do poder social e do ponto de vista das ideias dos valores da ideologia como é que Marx sinaliza no tocante a essa hipotética sociedade comunista que jamais existiu sinaliza de uma maneira absolutamente singular rica e diferenciada porque é o reencontro de Marx com seu inconsciente judaico ao descrever o que seria a ideologia da sociedade comunista ele remete para a ideia de criação do homem novo o homem novo da tradição religiosa é o homem que mergulha nas águas e batizado renasce ao emergir renasce transfigurado e essa ideia de homem novo com a qual Marx trabalha que é precisamente a ideia de um homem que renunciou ao egoísmo e se tornou completamente solidário se libertou deste câncer e encontrou o seu verdadeiro destino de compartilhamento solidário da vida este homem novo é o homem que ele descreve nas páginas da ideologia alemã que vai viver neste reino de abundância sobre a terra que nos remete de maneira significativa para aquela ideia vir para que tenhas vidas e a tenham em abundância e este reino de abundância é o reino dessa superprodução material desde necessidades satisfeitas dentro de um cenário igualitário que vai permitir ao homem acordar às dez da manhã trabalhar para não perder o contato objetivo e concreto com a vida porque estará num mundo de afluência de superprodução de abundância de ampla possibilidade de humanização de si mesmo sem necessidade de responder ao fardo da existência trabalhando e este homem é o homem que Calmar descreve a passear de barco a se debruçar sobre o teatro grego a consumir música clássica a sentar à mesa para desfrutar a vida e os prazeres da gastronomia ao lado de um bom vinho que repousará todas as tardes que descobrirá os fascinos da vida à noite porque de fato ele estará vivendo em um cenário jamais vivido que é o cenário do parto da verdadeira história e da morte da pré-história da humanidade é a condenação de tudo que houve e o aceno paradisíaco para tudo que virá e onde é que está na verdade esta dimensão de encontro do inconsciente judaico de Marx consigo mesmo na verdade as páginas que mais correspondem a esse cenário paradisíaco de Marx estão na Torá antes da queda do paraíso e essas páginas da Torá do Pentateuco estarão presentes no Antigo Testamento do Livro Sagrado dos Cristãos da Bíblia de fato o que se tem é o aceno para uma vida paradisíaca é uma vida antes da queda e uma vida marcada por um senso profundo de harmonia resultante de alguém que partiu do máximo de conflito que foi pregoeiro da violência como parteiro da história mas que encontra como destinação final deste seu pensamento a ideia de harmonia universal de unidade profunda de igualdade fundamental dentro de um processo de parto de um homem novo a viver no plano terreno as circunstâncias do paraíso de tal forma que nós estamos em face de um pensador complexo mas que terá profunda ressonância sobre a história da humanidade que ressonância foi esta Marx liderará a primeira internacional dos trabalhadores e como filósofo da praxis buscará organizar o proletariado para cumprir este roteiro de emancipação da humanidade perderá politicamente no tocante a dois momentos significativos de sua existência a compreensão do que significavam mas terá a habilidade de os reivindicar para si chegará tarde a revolução de 1848 chegará tarde a comuna de Paris de 1871 ambos foram movimentos profundamente franceses irradiados para o mundo que foram conduzidos e perpetrados muito mais pelos anarquistas do que pelos comunistas mais tarde Marx se tornará senhor desses movimentos e todo o seu ideário referente à teoria da revolução será referenciado pelos jacobinos na revolução francesa e pelo radicalismo de 1948 pela tomada do poder pelos proletários de Paris em 1871 mas ele mesmo enquanto líder político chegará tarde a esses episódios mas se alimentará deles refletirá sobre eles e os tornará seus fazendo com que a sua teoria da mudança tenha como espelho esses três momentos da história recente da humanidade de dois dos quais ele terá sido testemunha revolução de 1948 comuna de Paris de 1971 e Marx um líder reconhecidamente autoritário da primeira internacional dos trabalhadores muito se dirá mais tarde de que é a partir de Vladimir Lenin com o partido Bolchevique na revolução russa que esses componentes autoritários vão se fazer presentes na teoria da mudança de matiz marxiano ou marxista o que não é de todo verdade porque já no exercício da presidência da internacional do trabalho tanto Marx quanto Engels vão revelar uma estratégia de condução concentracionária e autoritária problemática que mais tarde vai se tornar regra de vida no partido Bolchevique liderado por Vladimir Lenin líder da revolução russa que se inspirará na organização jesuítica para organizar o partido Bolchevique e que fará do centralismo e da concentração da autoridade a regra de vida do partido no poder a dominar o Estado Estado de partido único no estabelecimento do chamado socialismo real em nome dos ideais marxistas que vão conduzir a revolução russa em 1917 conduzir a revolução chinesa em 1949 conduzir a revolução cubana em 1959 que são três momentos exemplares do estabelecimento do socialismo real garantidor da transição do capitalismo para o socialismo é um debate ainda em aberto porque na visão de alguns se tratou do estabelecimento de um capitalismo de Estado na visão de outros a demonstração do limite do chamado socialismo real mas na compreensão de agora com o advento de um mundo unipolar a percepção de que o argumento marxiano foi capaz de conduzir a socialização da economia por meio do estabelecimento da propriedade estatal e não coletiva e foi incapaz de conduzir a socialização do poder e o que é socialização do poder? a sua realização sob signo democrático e participativo como queria Rousseau foram criadas cartas e nomenclaturas no socialismo de Estado que se tornaram proprietárias do poder e sem que levassem sem que se conduzissem a ampliação da experiência da participação e da democracia no mundo socialista e deixando restar para a história um contraste entre o capitalismo chamado selvagem que realizou a sua maneira a liberdade e realizando a justiça e o socialismo de Estado que realizou a sua maneira a justiça e realizando a liberdade mas paro para ouvir uma valiosa pergunta de um aluno que vai certamente enriquecer a nossa narrativa por favor como o pensamento de Karl Marx se relacionou com a tradição religiosa extraordinária pergunta porque Karl Marx será precisamente aquele que dirá que a religião é o ópio do povo é uma perspectiva reducionista e preconceituosa de Karl Marx ele mesmo é herdeiro de uma tradição religiosa que o perseguirá para sempre presente em ser inconsciente projetada na sua filosofia essa visão preconceituosa da religião não está apenas em Karl Marx entretanto toda essa construção do chamado Estado Moderno de natureza laica levou a reivindicação do seu distanciamento do fundamento religioso do Estado Medieval e levou a pretensão de que se estava a construir um Estado Laico totalmente dissociado do fundamento religioso que afinal estava visivelmente presente no Estado Medieval o que se tem é uma demanda em busca do fundamento de validade do direito três foram os fundamentos de validade aos quais o direito recorreu em sua trajetória histórica primeiro fundamento de validade de Deus segundo fundamento de validade a razão terceiro fundamento de validade o povo a razão foi um fundamento de validade mitigado na modernidade quando se compreendeu que o mundo reclamado pelos iluministas de plena racionalidade jamais existiria com a descoberta do inconsciente e a constatação de que a conduta humana jamais seria plenamente racional Freud é a expressão desta postulação de resto o povo como fundamento de validade da ordem jurídica caminhou para um desgaste consumativo de tal natureza que em seu nome todas as torpesas foram cometidas de tal sorte que dos três fundamentos de validade o mais perdurador foi o fundamento de validade estabelecido em torno da esfera do sagrado e há de se verificar que os grandes documentos jurídicos da modernidade vinculados à revolução gloriosa vinculados à revolução da independência dos Estados Unidos vinculados à revolução francesa a exemplo da declaração de direitos do homem e do cidadão todos de maneira comunitária terminam por dizer que o ser absoluto é o fundamento de validade da ordem jurídica o que parece um contrassenso se Bruce construiu um Estado laico mas quando ele precisa de um fundamento de validade vai buscá-lo e encontrá-lo na esfera do sagrado e Marx é o preconceito relativamente à esfera do sagrado quando ele diz que a religião é o ópio do povo ele minimiza e desvirtua as possibilidades emancipatórias contidas no signo religioso porque a esfera do sagrado é a força movente da vida e espaço desde onde se reivindica o advento de uma ordem jurídico-política que responda valorativamente aos ideais humanos fazendo fazendo com que esta dimensão jurídico-política seja um instrumento de libertação um instrumento de humanização segundo aquela legenda que nos aponta para este cenário a emancipação de todo o homem e do homem em todo segundo uma transfiguração que transfiguração é essa? transformar a sociedade em um todo de todos como pretendeu Jacques Maritain neotomista herdeiro do pensamento de Santo Tomás de Aquino desafio moral de um bem mais comum que está a nos mover e comover porque a questão de agora qual é? a questão de agora é buscar a construção de uma nova ordem de perspectiva universalista e planetária que conduza a realização simultânea da liberdade que não exclua justiça da justiça que não exclua liberdade como produto final de todo este nosso curso destas cinco aulas que nos revelaram que este processo de construção da modernidade foi um processo complexo conduzente a novos desafios desafios que estão compaginados hoje neste signo da solidariedade porque se minimizou a liberdade tornando-a puramente econômica se minimizou a igualdade tornando-a puramente jurídica ambas são relevantes a liberdade econômica e a igualdade jurídica mas tem que ser ressignificadas e retransfiguradas e a forma de fazê-lo buscando a realização do mais fraudado dos valores da revolução francesa que é a fraternidade sob o signo da solidariedade construir a liberdade com justiça perseguir a justiça com liberdade eis a mensagem final deste nosso curso eis o privilégio deste encontro posto no horizonte como desafio existencial que deve afinal reclamar de cada um de nós na perspectiva da cidadania de cada um de nós na condição de juristas um compromisso multiplicado com o advento de um mundo que responda a mais elementar e a mais significativa das proposições um mundo mais humano em que se possa e se deva necessariamente tratar gente como gente no qual o direito seja um caminho de construção de resposta humana para os grandes dramas humanos muito obrigado tem dúvida sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Se inscreva no canal.